Conversa com o meu povo Deus nos dá a alegria do encontro de irmãos primeiro através da Eucaristia que é essa expressão mais forte da nossa vida cristã depois o Senhor nos concede muitas possibilidades de diálogo como fazemos neste programa Conversa com o meu povo uma senhora, Dona Terezinha Cosme Miranda me dizia esses dias que aprende muito com o programa é verdade Dona Terezinha, eu também aprendo porque cada pergunta, cada assunto que devo tratar eu tenho que me dedicar a tratar esses assuntos de forma a entrar no coração das pessoas para que a nossa vida de igreja cresça é nesta alegria que eu faço este programa Conversa com o meu povo assim como Palavra de Vida Eterna ou a voz do pastor na nossa Rádio Nazaré ou a conversa com o meu povo quando nós publicamos a cada semana o artigo no jornal é sempre muito importante porque eu não estou distante das pessoas mas próximo delas utilizando para o crescimento da igreja o crescimento do reino de Deus os meios de comunicação e sabendo como todos vocês se tornam responsáveis comigo por estes meios de comunicação sem você estes meios de comunicação não podem ser mantidos daí a necessidade de que nós aumentemos o número das pessoas que querem colaborar conosco hoje se nós duplicássemos o número de pessoas que participam da família Nazaré que é este grupo de pessoas que colaboram conosco hoje nós já poderíamos manter os nossos meios de comunicação trabalhamos com meios simples, pobres mas com muita grandeza de coração porque você participa porque você sente a sua responsabilidade junto conosco você se sente convidado, convidada a participar conosco hoje é um dia de grande significação na igreja é o dia de São José, patrono da Igreja Universal São José, esposo da Virgem Maria durante esta semana ainda comentarei o brasão com os sinais próprios do Papa Francisco e uma das coisas que aparecem no brasão dele é a figura de São José simbolizada por um ramo uma flor e a estrela do outro lado que é Nossa Senhora mostrando duas devoções de sua vida hoje celebramos a figura de São José nesse dia eu celebro pela manhã na paróquia São José de Queluz à noite celebro a Santa Missa na paróquia São José no Marizal a missa vai ser no Shopping Boulevard depois tem a procissão de São José e celebro também a Santa Missa às 10 horas de abertura do ano sabático lá na comunidade Semente do Verbo em Icaraci são as oportunidades que tenho de celebrar e outras comunidades dedicadas a São José elas fazem durante esses dias as suas comemorações e isso nos alegra muito um abraço para a comunidade de São José do Verdejante na paróquia de Santa Teresinha de Águas Lindas que eu visitei nesses dias e muitas e muitas comunidades dedicadas a São José quem é esta figura? Deus escolheu duas pessoas Maria e José para oferecer o ambiente necessário ao seu filho amado que se encarnou o verbo se fez carne e nós aprendemos pela Sagrada Escritura e portanto pela fé cristã nós aprendemos que a Virgem Maria concebeu virginalmente José é sempre chamado justo um homem justo tudo indica um homem de poucas palavras tanto que a Sagrada Escritura não relata nenhuma palavra pronunciada por ele no entanto de São José se diz sempre aquilo que ele fez como ele tomou as decisões dominado pela presença de Deus como ele fez o possível para cuidar de Maria e de Jesus dizendo que ele era um carpinteiro e a certa altura a figura de José desaparece dá para a gente entender pelo fato de não se referir o Evangelho a figura de José na época da paixão de Jesus por exemplo dá para imaginar que Maria já estava viúva José ele lembra muito um outro José aquele José lá do Egito ele expressa com aquele ramo com aquele lírio que traz nas mãos aquele broto aquele renovo que veio de Gessé da família e Jesus ganhou o nome de família através da ascendência de José através da árvore genealógica chamamos assim hoje de José porque ele se tornou o pai adotivo de Jesus acolheu Jesus cuidou de Nossa Senhora durante toda a sua existência sua vida nessa terra ele foi este homem cuidadoso pai adotivo de Jesus nessa terra cuidou de Maria com todas as interrogações que lhe vieram quando soube que aquela moça que lhe estava prometida em casamento ficou grávida algumas coisas que nós aprendemos olhando para a figura de São José unir sempre aquilo que nós falamos aquilo que nós vivemos muitas vezes as pessoas falam muitas coisas mas não as praticam que bom se de nós também se pudesse dizer que a nossa ação foi sempre na disposição de vivência da palavra de Deus ligar a nossa fé com a nossa vida é algo fundamental em nossa existência depois outra coisa José é chamado justo não se trata apenas de praticar a virtude da justiça dar aquilo que é de direito a cada pessoa não é mais do que isso o justo na Bíblia se opõe ao ímpio justo é aquela pessoa que caminha na vontade de Deus que segue a palavra de Deus é aquele que faz esta vontade de Deus em sua vida isso é que é o homem justo outra lição que nós podemos tirar olhando para São José é a lição do trabalho José era carpinteiro dizem que quando se fala que José era carpinteiro naquela época esta figura de carpinteiro era aquele homem que sabia fazer tudo numa casa há profissionais cada vez mais as pessoas são especializadas mas eu conheci homens que eram mestres de obra que eram capazes de fazer uma casa do alicerce até o telhado eletricidade hidráulica tudo isso pessoas de um conhecimento prático fabuloso parece que São José era deste estilo de gente Jesus Cristo aprendeu a trabalhar com ele a lição do trabalho a importância do trabalho é outra realidade que nós podemos escolher olhando para a figura de São José São José e a família São José pai de família há um título todo especial porque ele não foi o gerador da vida de Jesus porque a Maria foi concebida pela ação do Espírito Santo uma família peculiar José Maria Jesus uma família que existia por causa de Deus porque Jesus é Deus uma família que já foi chamada de um espelho da Santíssima Trindade aqui na Terra pela perfeição da vida deles 3 José esposo José que cuidou de Maria que dedicou a sua vida que a acolheu José pai pai que recebeu Jesus e tomou conta dele e o acompanhou naquilo que a gente vê no Evangelho de São Lucas Jesus crescia em idade sabedoria e graça diante de Deus e diante dos homens Jesus aprendeu as coisas aprendeu a conversar a trabalhar aprendeu a leitura da Sagrada Escritura com quem? com José e Maria assim Jesus aprendeu as coisas outra lição que eu tiro de São José é da simplicidade quando há pouco tempo com sacerdotes diáconos e com Dom Teodoro aqui de nossa arquidiocese nós fomos à Terra Santa nós visitamos ao lado da Basílica da Anunciação também uma igreja que se chama São José dedicada a São José onde se diz que provavelmente estava ali o lugar de trabalho de São José todas essas localizações na Terra Santa elas não são absolutamente precisas porque se trata de aproximações que são feitas mas o que impressiona é que a simplicidade de vida e aqui eu termino a minha reflexão com você nessa solenidade de São José gostar das coisas simples gostar da convivência gostar de conversar gostar de visitar os outros de acolher visitas gostar de saudar as pessoas ter boa educação são coisas simples que um bom pai de família deixa dentro de cada um de nós como ensinamento precioso permaneça conosco querido irmão querida irmã porque daqui a pouco continuamos a conversa com o meu povo conversa com o meu povo querido irmão querida irmã estamos próximos da semana santa no próximo domingo e aqui eu peço que você entre em contato com a sua paróquia com o pessoal de catequese de crisma com os grupos de jovens você tem contato com as pessoas aí da paróquia nós estamos num ano dedicado à juventude numa campanha da fraternidade dedicada à juventude neste ano faremos uma experiência diferente no domingo de ramos às três horas da tarde começaremos na paróquia de São José de Queluz a processão de ramos com a juventude da arquidiocese de lá nos dirigiremos até a paróquia de Nossa Senhora de Nazaré e ali na concha acústica da praça do Santuário Basílica de Nazaré nós teremos a celebração da Santa Missa neste ano o encontro meu com o arcibispo com os crismandos será realizado mais adiante numa outra data num outro formato mas eu quero convidar toda a juventude especialmente os rapazes e moças adolescentes e também jovens que recebem acrismo durante este ano mas todas as pessoas ligadas ao setor juventude os grupos de jovens das nossas paróquias os movimentos grupos de jovens animados pelas comunidades de vida e de aliança no próximo domingo às 15 horas a Santa Missa que será precedida pela procissão de ramos abençoarei os ramos aí no pátio da igreja de São José de Queluz e depois iremos em procissão até a paróquia Nossa Senhora de Nazaré onde será celebrada a Santa Missa do dia de ramos porque acho que você já sabe que todos os anos se celebra a jornada da juventude em cada diocese este ano teremos a grande jornada mundial da juventude que será no Brasil no Rio de Janeiro mas todos os anos do dia de ramos é o dia de nós comemorarmos com a juventude e neste ano portanto todos estejam bem atentos para que este convite chegue a todos os jovens de nossa arquidiocese e no próximo domingo dia de ramos dia 24 de março 15 horas paróquia São José de Queluz a benção de ramos e a procissão em direção a Basílica de Nazaré onde será celebrada a Santa Missa com a juventude de nossa arquidiocese e vamos as perguntas que nos foram enviadas com tantos acontecimentos diferentes na igreja nós ficamos com muitas perguntas ainda guardadas e precisamos respondê-las em atenção às pessoas que as fizeram e a primeira delas vem de Michel Martins da paróquia São Pedro de São Paulo no Guamá gostaria de saber o que a igreja tem a dizer com o casamento entre um católico um protestante ou de outra doutrina como é que fica a educação espiritual do filho do casal Michel muito obrigado pela sua pergunta que ela é muito importante se a gente olha o ritual de casamento da igreja católica existe lá uma possibilidade de casamento entre uma pessoa que é católica e outra que é cristã mas não católica existe essa possibilidade como também existe a possibilidade do casamento de um católico com uma pessoa que é de outra religião porque os cristãos de outras igrejas são também da religião cristã não são católicos mas são cristãos quando a pessoa é espírita quando é budista quando é muçulmano e daí por diante então essa pessoa é de outra religião é diferente tanto que quando você diz assim um culto ecumênico culto ecumênico não é para estar a todas as religiões agora você pode fazer um momento de oração interreligioso um culto ecumênico é entre cristãos que acreditam em Jesus Cristo o único salvador diálogo e intercâmbio interreligioso pode acontecer com pessoas de boa vontade de religiões diferentes mas você fez a pergunta sobre o casamento é possível agora a igreja católica diz que a pessoa precisa depois educar os seus filhos na fé católica daí a gente perceber que concretamente se cria muitas vezes uma grande dificuldade eu conheço casais em que o marido ou a esposa são católicos ou é católico e o outro lado é de outra igreja ou às vezes de outra religião conheço pessoas assim no entanto a maior parte tem muitos problemas porque lá na frente na hora de educar os filhos as dificuldades começam a aparecer é melhor que as pessoas façam um caminho em direção ao matrimônio já unidos nesse aspecto que é a prática religiosa mas Michel não é impossível e nem é proibido a igreja orienta e pode realizar também casamentos de diversidade de igreja ou também de diversidade de culto agora é Paulo Cacheado da paróquia Santíssima Trindade Dom Humberto gostaria que o senhor falasse para as pessoas que estão nos assistindo sobre o repouso no espírito Paulo obrigado pela sua pergunta existe um dom reconhecido na igreja e especialmente os grupos da renovação carismática católica identificam este dom quando a pessoa como que desfalece na experiência bonita do encontro com Deus e se chama repouso no espírito o documento da CNBB a respeito da renovação carismática católica e eu fui um dos membros da comissão de redação deste documento pede que os grupos e as pessoas tenham muita prudência porque muitas vezes este dom é confundido com experiências só emocionais de desfalecimento as pessoas que já experimentaram este dom autêntico do repouso no espírito testemunham com muita clareza os grandes frutos de vida e santidade para as pessoas nós temos trabalhos muito interessantes inclusive de sacerdotes que orientam as pessoas e que administram também estes momentos de oração quando também acontece esta experiência do repouso no espírito mas que se faça com muita prudência com muito equilíbrio com muita tranquilidade Rafael Oliveira vem da paróquia Santa Maria Gorete e também faz a sua pergunta Olá Dom Alberto sou Rafael Oliveira sou da paróquia Santa Maria Gorete e eu queria saber qual é a missão dos jovens neste ano da fé qual deve ser a missão dos jovens obrigado pela sua pergunta Rafael sua vitalidade toda que você sempre manifesta quando a gente vai a sua paróquia eu vejo a sua intensa participação parabéns a você é exatamente isso que o jovem seja vivo seja atuante que ele dê a sua resposta de fé que ele escute a palavra de Deus conheça a Bíblia que ele siga a nosso Senhor Jesus Cristo escolha Jesus como Senhor de sua vida que ele procure dar exemplo dar testemunho da sua fé que ele seja apóstolo no meio dos outros jovens eu penso que este é o caminho para a juventude e é claro de forma muito especial neste ano da fé Roberto Pereira é da paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida na Pedreira O que a igreja tem a dizer sobre quem nasce hermafrodita com dois sexos pode ou não pode fazer a cirurgia para a opção sexual o que a igreja tem a dizer sobre isso a sua pergunta ela é efetivamente muito provocante e muito importante Roberto porque ela pede um esclarecimento o que é uma pessoa hermafrodita quando ela nasce com os órgãos genitais duplos de um sexo e outro de um gênero ou outro quando se vai verificar e fazer um tratamento percebe-se então que uma das duas manifestações sexuais ela é prioritária e o outro gênero ou o outro órgão genital é atrofiado nunca os dois sexos tem o pleno funcionamento quando a pessoa é hermafrodita cabe então aos médicos verificarem e fazerem através dos procedimentos adequados que vem à tona aquela manifestação de gênero que é prioritária naquela pessoa então é claro que é lícito que a pessoa procure estabelecer esclarecer aquilo que é prioritário nela tanto que se torna uma verdadeira escravidão um problema grave para a pessoa quando não se faz esse procedimento e se esclareça tudo direitinho é claro que os médicos podem e devem ajudar muito diferente é quando as pessoas querem fazer operação para mudança de sexo não por motivos da ordem da natureza aí a coisa se torna mais complicada e é claro que moralmente nós não podemos estimular que as pessoas mudem aquilo que já é o dom de Deus que é o dever ser daquela pessoa quanto a sua sexualidade mas no caso que você falou é claro é lícito que a pessoa procure o necessário tratamento para que venha à tona aquele sexo que é prioritário na pessoa pergunta agora é de Rosinha Souza da paróquia de Santo Eduviges e eu gostaria de perguntar para o Dom Alberto a gente sabe que são várias paróquias que fazem as suas festividades de carnaval com Cristo gostaria de saber por que não fazem todo mundo juntos em certo período todos juntos para comemorar a festividade de carnaval com Cristo obrigado Rosinha essa pergunta sua é interessante eu já respondi em outras ocasiões em vários locais se nós tivéssemos um local só para esses encontros de carnaval nunca atingiríamos a quantidade de pessoas que nós atingimos fazendo vários eventos por isso é também estratégico da parte da arquidiocese realização de vários encontros para valorizar a presença e também a possibilidade de estar próximos da residência das pessoas Rovena Moraes da comunidade Semente do Verbo qual é a possibilidade de haver uma faculdade católica aqui na arquidiocese de Belém Rovena muito obrigado porque eu posso também dizer com muita clareza que nós estamos encaminhando e se Deus quiser no ano que vem ou no máximo no outro ano já teremos a nossa faculdade católica da arquidiocese de Belém vamos fundar três faculdades católicas Belém Abaetetuba e Óbidos e depois outras dioceses também poderão fazer o mesmo mas já temos o projeto em encaminhamento e as notícias são muito positivas vai sair logo se Deus quiser Sandra Campelo eu gostaria Dom Humberto de lhe perguntar como é que o senhor se sente como pastor da nossa igreja diante de tantas diversidades que hoje nós nos encontramos neste carnaval realizando um carnaval com Cristo como é que o senhor se sente e o que é que nós poderíamos ainda fazer como católicos para muitos outros também puderem sentir sensibilizados a estar conosco vivendo este grande momento de alegria que tem proporcionado de carnaval de conquista Sandra é da comunidade Maíra e a comunidade Maíra fez um encontro lá na UEPA no último carnaval e é claro Sandra eu me sinto muito feliz e estimulo para que outros encontros sejam cada vez mais valorizados o número de pessoas a qualidade da pregação tudo isso seja incentivado durante o carnaval e a última pergunta de hoje Wagner Diniz que é também da comunidade Maíra eu queria saber o que a igreja tem para falar para os jovens sobre o aborto é claro eu respondi a uma pergunta há um tempo atrás quando um jornalista queria saber a posição do Papa Francisco a respeito de assuntos muito delicados e um deles é a questão do aborto eu disse o Papa não vai mudar aquilo que está na sagrada escritura não matar o que o catecismo da igreja o que o ensinamento moral da igreja fala é claro que não se pode aprovar em hipótese alguma o aborto nós temos que ser pela vida e pela dignidade das pessoas é a posição permanente da igreja e esta não vai mudar abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém